e o modo cultivador bfg massa da búfalo ó isso ajuda galera faz canteiro e morro faz mão tua lugar apertado igual aqui no tratou não anda o nosso tratou é grande ó desembola tá tá doido e agora acabou também acabou adubo mas as leira top demais tá doido tá vindo ó de novo e rapidinho faz uma leira galera gostaria da deixando um abraço do pessoal de são paulo nosso amigo leonardo que sempre tá aí nos vídeos comentando dando aquela força né mas também tem outros amigos da região sul também tem em minas gerais pernambuco vários lugares do brasil tá forte abraço para vocês sempre estão acompanhando a gente aqui no canal pedro g sempre deixando aquela força show que vão que vão pessoal ó que no canal a gente só bosta bosta